A imagem de Santo Antônio foi recriada por um dentista da região e por mais dois profissionais brasileiros por meio da impressão em três dimensões. O crânio do Santo foi usado como base para esse projeto. É o trabalho que está exposto na Itália, mostra que Santo Antônio tem os traços mais largos do que estávamos acostumados a ver. Você confere essa reportagem no g1.com.br barra santos.